O molho de tomate, eu peguei tomatinhos, triturei com pimenta crua, não em conserva, sem sementes, limão e cebola. Tava delícia o molho. E coloquei coentro, mas não no molho, acrescentei antes. Vou tentar aqui filmar razoavelmente. Eu faço isso aqui só para divulgar mesmo, sabe? Que é para outras pessoas, principalmente aqui no Brasil, que não tem uma cultura de alimentação vegetariana, igual a alguns países como a Índia, Japão, China. É uma cultura que come muita carne. Imagina então que coisa estranha uma pessoa que só come vegetais cruz. Então eu divulgo para mostrar que não é uma coisa assim tão absurda. de que é algo extraterrestre, né? Esse palmito aqui, ele não estava em conserva. Ele está in natura. E eu ralei, como ralador, para ficar tipo assim, espaguete, sabe? Bem cozidinho, só que está cozido... Não está cozido, né? Foi cozinhado com limão, com tempero de tomate. Cozinhado assim, mecanicamente, quimicamente, pela reação do limão. Então é isso, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.